Olá, eu sou o Alex Lima, instrutor técnico de eletrônica e hoje estamos aqui novamente na sexta-feira da eletrônica, legal gente? Mais um circuito do nosso projeto de 50 circuitos para iniciante olha gente, esse circuito simples tem sido fundamental para o aprendizado dos nossos alunos no curso de eletrônica ok gente? Então assim, são 50 circuitos que é uma revista eletrônica, uma revista em PDF que está sendo editada a cada sexta-feira eu vou editando e em breve eu vou estar disponibilizando na área de membro para os nossos colaboradores poderem baixar ok? Hoje nós vamos estudar mais um circuito impressionante, um circuito bem simples, um circuito bem pequenininho que vai nos, temos trago o entendimento do funcionamento da eletrônica, legal gente? Então assim, para os nossos alunos no curso de eletrônica eu vou disponibilizar mais um vídeo lá na área de membro e também no YouTube, aqui no YouTube, para todos os nossos assinantes, tá bom? Então você que ainda não é aluno e tenha vontade de aprender a eletrônica, de entender como funcionam as coisas vou deixar na tela aí o link para você estar se matriculando e vindo fazer parte do nosso Pelotão de Elite vir ser um colaborador, venha ajudar a manter esse projeto aqui, tá? que são vários projetos que eu tenho disponibilizado aqui no nosso canal com o financiamento dos nossos assinantes que se tornam colaboradores tá bom gente? Então olha, na sexta-feira passada nós vimos um sensor óptico que era um sensor de luz, ok? O circuito, quando você colocava a luz no sensor o LED acendia e quando você colocava luz, quando você tirava a luz ou você colocasse uma sombra no sensor o LED apagava, legal? Então no circuito passado, com luz acendia, sem luz, apagada e hoje nós vamos justamente fazer ao contrário, vamos ver o circuito funcionar de forma ao contrário quando eu coloco luz, o LED apaga e quando eu tiro a luz, o LED acende e hoje nós vamos estudar praticamente o mesmo circuito, tá? o detalhe é a inversão, o NTC que polarizava com o positivo, agora vai polarizar com o negativo e eu vou explicar para vocês, isso aqui é a base do funcionamento de um transistor tá bom? Então vamos lá, olha, sensor de luz com a luz apaga do projeto 50 circuitos vamos usar novamente o nosso TIP 120, né? mas você pode usar o 121 ou o 122, aqui tá a posição, base coletor emissor, de frente, né? você que de repente não for nosso aluno, não ter acesso a esse PDF você simplesmente dá uma pausa aí no vídeo, tá? são esses componentes que aqui estão uma resistência que pode variar de 100 a 33 quanto menor a sua resistência, mais sensibilidade vai ter o NTC tá? O NTC pode ser um desses baratinhos, de 10K um transistor Darwin, então eu expliquei na aula, no vídeo passado é um transistor que tem uma combinação de dois transistores encapsulados em um só aqui tá o LED qualquer e uma resistência de 1K dá um pause e copia aí copia a lista de material, que já está aí e copia o esquema, ok? então, olha, nessa semana vamos inverter, tá bom? com o mesmo circuito, porém com a funcionalidade diferente na semana passada, na semana passada esse NTC, se você for na playlist aí e ver o vídeo da semana anterior você vai ver que esse NTC estava aqui e esse resistor estava aqui aqui eu tenho o polo positivo, aqui eu tenho o polo negativo e é justamente essa inversão que vai fazer a inversão do sensor ora, antes com a luz acendia e agora com a luz ele apaga e está aqui funcionando na bancada, nós vamos ver isso aqui, ali na bancada e por que que com a inversão, somente a inversão dos componentes eu mudei a função do meu circuito? porque o meu transistor ele é um transistor NPN aqui é a minha base, aqui é o meu coletor aqui é o meu emissor, e ele é NPN junção bipolar NPN um dar, então N, porque é negativo então eu tenho entre coletor e emissor negativo, polaridade negativa e na minha base, aqui ele tem que ter uma polaridade positiva para ele poder autorizar a condução aqui nesse sentido eu tenho que colocar aqui um sinal positivo no datasheet do transistor tem lá os valores de tensão que você tem que colocar aqui nele eu acho que nesse caso é até 5 volts ele polariza e ele vai polarizar quando eu polarizar positivamente ou seja, com um sinal positivo ele vai permitir que isso daqui aconteça ou seja, essa corrente atravesse e pare aqui atravesse por ele ele nada mais é que um controle entre coletor e emissor pela base então, quando você tem uma tensão positiva ele vai deixar mas se nesse ponto positivo eu colocar um sinal negativo ele vai trancar ele vai simplesmente parar de conduzir resumindo sinal positivo, conduz sinal negativo, ele não conduz legal? então, como funciona? eu tenho aqui, eu fiz o teste com o de 33K para ter sensibilidade então, quando o circuito liga eu vou ter um resistor que vai limitar a minha tensão de 12 volts vai jogar aqui em média 1 volts ou menos não importa a tensão não importa que o resistor está limitando a corrente e a tensão que chega aqui porém, ele chega e conduz o NTC, que depende da luz ele depende da intensidade da luz dos raios de luz para conduzir quando então, nesse caso eu colocar a luz ele vai conduzir para cá um sinal negativo mas aqui está conduzindo um sinal positivo mas observe que o NTC é de 10K e esse aqui é de 33 então, o NTC vai conduzir mais então, eu vou ter um sinal positivo maior um sinal negativo maior maior que um sinal positivo então, esse sinal aqui vamos falar com uma linguagem bem simples esse sinal aqui vai vencer esse daqui porque esse está com uma resistência menor automaticamente se a resistência aqui é menor o fluxo de corrente maior então, eu vou ter um sinal negativo quando eu tirar a luz de cima do NTC ele simplesmente não vai mais conduzir eu tapei então, não tem mais corrente circulando aqui automaticamente eu tenho aqui 33 ou 100K que vai estar conduzindo sem o sinal negativo então, eu só vou ter um polo positivo na escuridão na escuridão fazendo com que o circuito permita a condução aqui ok? é bem simples de entender é bem fácil de entender isso ok? quando eu coloco a luz aqui nesse caso vai conduzir o sinal negativo que vai ser maior porque a minha resistência é menor aqui eu tenho 10K apenas aqui eu tenho entre 100 e 33 então, esse aqui vai ser uma vai vencer porque vai passar uma corrente maior ok? fazendo com que o meu o meu transistor não conduza legal? então, é bem simples o funcionamento é ao contrário tá? se eu quiser fazer com que a luz acenda essa parte é que eu coloque esse MTC aqui e essa resistência aqui muito simples o mesmo circuito apenas com os componentes invertidos fazendo os seus trabalhos ok gente? então nós vamos agora para a nossa bancada para que possamos enxergar exatamente isso que eu falei legal? vamos lá? então tá aí pessoal já estamos aqui na nossa bancada tá? vou mostrar para vocês aqui olha eu estou com essa luminária aqui e lá 12V que está alimentando aqui o meu circuito certo? deixa eu posicionar aqui vou dar um zoom no circuito para a gente enxergar vamos lá vamos enxergar bem de pertinho ver o que está acontecendo tá? olha está vendo aqui olha a luminária está aqui em cima tá? e me jogando luz no meu circuito e aí eu tenho o meu tipo 120 pode ser o 120 ou o 122 o NTC aqui atrás uma resistência de 33 você pode variar entre 33 e 100 tá? eu botei 33 para ele ter mais sensibilidade aqui o resistor de 1K que limita a corrente para o LED e aqui está o LED eu vou pegar aqui agora olha eu vou pegar aqui agora tá? eu vou simular como se a noite estivesse chegando tá? eu vou tirar devagarzinho a luz vou dobrar aqui olha e vamos ver o LED olha já começou a acender começou e aí pronto tá? mas ainda está pegando um pouquinho de claridade se eu vir aqui com o dedão ele aumenta o brilho e bota no brilho máximo tá? ele brilha é intensamente mas eu posso botar ali um resistor menor de é sei lá 10K talvez não pode talvez não funcione porque vai bater junto com os 10K do NTC você pode reduzir um pouco mais para 22K vai aumentar a sensibilidade qualquer luz o LED vai apagar então aqui vamos imaginar que o dia está clareando e o LED vai se apagando legal? então está aí bastante luz o LED 100% apagado mas eu simplesmente posso vir aqui com o dedão e tapar então quando escurece o LED acende imitando a luz do Porsche é esse circuito que é possível você estar montando aí um sistema automático para acender e apagar a luz de acordo com a claridade do dia e se deixar a luz beleza um sistema um circuito simples para a gente entender como funciona um transistor por que que existe transistor um transistor pode substituir até mesmo um relé nesse circuito aí você pode botar um relé para para poder fazer o trabalho de ligar ou desligar qualquer equipamento dentro da capacidade de amperagem do relé para acender uma lâmpada e apagar na próxima semana nós vamos fazer um circuito diferente nós vamos usar um triac para não ter que usar um relé para acender uma lâmpada nós vamos ver esse negócio aqui na próxima semana então olha essa semana aqui nós fizemos o mesmo circuito porém invertido né a luz apaga a escuridão acende a escuridão acende e a luz apaga ok ó a sombra da minha mão já é o suficiente para a gente poder ver o serviço acontecer muito interessante é você pode usar isso aí em diversas aplicações tá podemos usar isso aqui em diversos aplicativos para várias coisas ok é um serviço totalmente ao contrário daquele né semana passada que com a luz o Lega acendia ok simples simples e funcional o que você faz você para treinar você meu aluno aí que é do nosso curso de eletrônica você simplesmente pode pegar agora esse circuitinho e soldar aí montar tá bom para você praticar é muito importante que você pratique aí esses circuitos esses pequenos circuitos é fundamental para o seu crescimento aí profissional agora eu vou dar as considerações finais para a gente finalizar esse vídeo não vou soldar porque nós já fizemos isso é o mesmo circuito da semana passada beleza pessoal então tá aqui o circuito funcional vimos ali o funcionamento isso nos dá um entendimento de como funciona um transistor se fosse PNP seria tudo ao contrário tá mas os transistores NPN são geralmente os transistores mais utilizados nos circuitos legal gente mais um circuitinho aí mais uma sexta-feira você que não é aluno do nosso curso você vai aprender eletrônica de forma prática e teórica o nosso curso ok eu estou colocando mais vídeos lá já estou com um monte de vídeos do curso vídeos atualizados é para colocar lá essa semana ela deve estar subindo esses vídeos lá para a área de membro você que não é nosso aluno quer aprender eletrônica de forma correta de forma didática bem uma didática bem fácil venha para o nosso curso de eletrônica vou deixar o link na tela você vai ser um colaborador vai ajudar a manter esse canal com todos os recursos necessários para que possam acontecer os projetos você vai ser o nosso colaborador tá bom gente forte abraço até o próximo vídeo tchau 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 tchau